Clicando o dedinho na tela, deixa a menina pra mim. Nossa mano eu nem cliquei no graqué, já foi no graqué automático. Oxi, rifa do que? Vamos ver como vai ficar esse time da Deep Web. Um trio do mal, mano. Opa, sou suporte. Que tara. Falta um jungle. A gente precisa de... Vai ter um AFK mesmo. Meu Deus, vai dar ruim. Isso como assim. Nossa. Não, quero ver o pick throw. Nossa senhora. Dá pra botar... Dá pra botar esse raso na jungle. Mas você... Coitado. Do outro lado tem dois, mano. Nossa senhora, vai ter um Krillin. Porra, time nojento. Do outro lado. Flash, que é chato. Florentino. Bate com a testa no celular. Ele faz tudo. Quillin. Nojentão. Butterfly. Deve jogar alguma coisa. Pra ter feito a skin tecnológica, né? Alice. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Cair no time da Deep Web. O Haas é novato. O Haas vai treinar o boneco. Vamos lá, né? Xeniel abençoe a Ben. Além da... Ainda quebra um galho, né? Nossa. Nossa, o maluco tá total FK mesmo. Deixa eu deixar um pouco mais embaixo. Pra só acompanhar uma. Meu Deus. Eu não sei. Eu realmente não sei como vai ser isso aqui. Vai ser triste. Eu não vou nem invadir. Eu não consigo. É maior do que eu, Meta Carioca. É aqui. De Buenas. Opa. Olha a menina ali. Olha a menina ali. Tá bem protegido. Ninguém embaixo. A gente vai ter que ficar... Só tô pegando a habilidade. Vai ter o Cosmic de Power chegar nela. Que eu sei. Eu tô ligado. Telefone da Ana. Nossa. Se conseguir fazer muita pressão com essa telanasa aqui. Acho que pode dar algum bom ainda, hein? Vai na torre. Na torre. Na torre. Telefone da Ana. Na torre. Na torre. Na torre. Olha o Has. Que doido. Tentar salvar o boxeador. Solta o Hadouk. Fodeu. Fodeu. Vai, Raiz. Mas você, Raiz. Oi. É o meu tornado. Vou trollei. Não. Fode. Nossa. Eu mandei pra um lado. Foi pro outro. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Alice é doidona, mano. Que mentira, mano. Eu flexei certo. Vai, vai. Levou a torre? Levou. Olha, mano. Que coisa, mano. A trocação. A trocação deu ruim. Mas deu uma torre. Então. E o Jinah? O Jinah é bot agora. Certeza. Ai. Eu mexei com a minha net. Da Deep Web. A netoja. Fazer a calda do dragão. Fazer a calda do dragão. Eu ia falar. Cadê o Django? Ah, eu não tenho o Django. Volta, volta, volta. Volta. Olha o safado ali, ó. Será que a gente não vê? Vem cá pra tu ver. Vem cá pra tu ver, ô pilantra. Ó, vem aqui, meu céu. Ah, fugiu, né, mano? Não aguenta com o meu pirocóptero ali, mano. Vai, mano. Fazer daqui da cova que se vier alguém ali, mano. Eu meto o pirocóptero com tudo ali. Ah, né, tô. Dragon Slayer. Deixa eu ajudar ali o Ras. Menino Ras. Recorraço. Por que vai dar ruim? Ah, é pra vocês. Amaciei. Ó, ó, ó. Que lindo, hein. Solei Florentino. Tá registrado. Anete Sola. Sai. 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 Demônia. Vixe, tem isso. Torre, meu, gente. Tem que tentar ajudar a Tara também, né? Não dá pra deixar a menina sozinha. Eu não consegui passar do meio do mapa ainda. Por inferior que pareça. Vamos tentar, né? A gente podia tentar empurrar. Vamos tentar. Os caras tão focados lá em cima. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. É, na hora que eu mandar o recuo. A base assim não atrapalha. Hoje eu tô ousado. Cadê o Flash? Porra, tem uma torre lá embaixo. Mas se eu deixar a Talana sozinha, fodeu. Ah! Depois eu vou nos plugar. Oh, legal! Oh, legal! Ah! Defend our tower! Mano, a gente tá ganhando duas rotas Preciso de alguém aqui, gente Preciso andar, eu preciso andar Na agonia, ficar estacionado aqui Não consigo levar esse passarinho Pelo menos pra dar uma visão pra gente Não tá rolando uma teste feia ali Preciso de ter alguém Preciso de ter alguém Corpo fechado Que corpinho fechado Meu Deus Vamos ver a treta Tá indo bem Nossa, vai ser uma baita vitória Se a gente ganhar com um FK Vai demorar pra cacete Mas vai dar Somos o mesmo, bicho Tá com um FK Certeza que a gente quer É ruim, bicho Vamos levar essa torre aí Tanca aí, cara Tanca, cara E aí Isso Acho que agora Acho que agora eu me ferrei Corpo fechado Parte 2 Esse dragão ia ser útil Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Boa 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 Tentar defender Essa torre Será que eu venci no X1? 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 Agora Ah, mentira Mentira Fugir desse animal Deve ter ficado embaixo da torre mesmo Pera aí Leva a torre Mas bem, demorou um bom tempo Se eu conseguir levar uma torre nossa Cuidado aí, nossa Tem que andar todos juntos Reune, meninas Aqui no tutorial de hoje Maitelanas, tô chegando Vamos puxar Usa Cosmic Power Isso Caralho, de novo? Bicho Bicho chato Tô que nível Ah, essa diferença Vixe Perdemos a T2 T3 Ali, ver se tem nada na torre T3 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 T1 T3 eu lascou, não vai dar nem para explica, para fazer um push que louco mano, eles já perdem duas torres recuperar a vida e mano, vai dar tempo ou vai ser besteira não, recua, recua, cara cara, que mentira, vai lhe dando flash, ele vem me atacar olha o Raz fazendo um milagre nossa, mas o cara enrola para acabar a partida fazer mais uma e aí começa o carnaval olha que esse negócio tá triste, deixa eu botar lá um playlist temático olha que isso olha que isso olha que isso E aí E aí Levei dano absurdo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho